Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma rosquinha perfeita por seu lanche da tarde. É uma rosquinha que ela chega a desmanchar na boca, de tão fofinha que fica. Bora lá pro vídeo? A receita dessa rosquinha é muito simples. Eu separei aqui 3 xícaras de farinha de trigo, porém a receita ela vai de 3 a 4. Se for necessário, vamos acrescentar mais farinha de trigo. Em seguida vamos precisar de 1 xícara de açúcar, porém eu coloquei um pouco menos, eu coloquei aproximadamente 3 quartos de xícara para não ficar muito doce. 3 ovos. Se o ovo que você for utilizar for pequeno, você pode colocar 4. 3 colheres de sopa de vinagre. O vinagre aqui vai dar todo o toque especial na nossa rosquinha, tá pessoal? Ela vai ficar bem sequinha. Vamos precisar de 3 colheres de sopa de óleo, uma pitadinha de sal para realçar o sabor e uma colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolo. E aqui é totalmente opcional, eu coloquei um pouquinho, uma pitadinha de canela em pó. Então agora aqui nós vamos ficar mexendo essa massa até desgrudar bem das mãos. Se for necessário acrescentar mais farinha de trigo, vocês acrescentam, mas vamos colocando aos poucos. Aqui eu já acrescentei quase 4 xícaras de farinha de trigo. Eu vou lavar as mãos, vou retirar todo esse excesso que está nas minhas mãos da farinha para eu ter certeza se precisa colocar mais ou não. Eu sempre gosto de fazer isso. Então agora eu vou pegar na massa para eu ter certeza se está grudando ou não. Então a massa ela não gruda mais nas mãos, tá? Então eu utilizei quase 4 xícaras. Então na descrição eu vou colocar de 3 a 4, tá pessoal? Então nós vamos agora para a próxima etapa da nossa receita que é modelar nossas rosquinhas. Eu tenho aqui um tabuleiro, eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo. Vocês podem colocar tanto no tabuleiro ou quanto na bancada assim também. E o tamanho das rosquinhas é você que vai decidir. Então eu estou fazendo nesse formato e às vezes eu dou uma chatadazinha assim, tá? Mas aqui é totalmente opcional. O formato da rosquinha é com vocês. E depois que eu terminar de modelar todas as nossas rosquinhas, eu vou deixar descansar por aproximadamente aí uns 10 minutinhos. Então agora com nossas rosquinhas todas modeladas, aqui ficaram umas maiores, outras menores, tá? Eu vou deixar descansar uns 10 minutos e já já eu volto com vocês já fritando as nossas rosquinhas. Eu já comecei já fritando. Quando vocês for fritar, não coloque no óleo muito quente, porque senão vai acontecer dele ficar cru por dentro e frito por fora. Então vocês deixem no fogo médio para baixo. E se você está gostando dessa receita, eu peço que você clique no botão de se inscrever, porque vai estar ajudando muito no crescimento do meu canal. E se você já é inscrito, deixe o super like. Eu peço também que vocês assistam bastante esse vídeo, porque quanto mais você assistir, mais o YouTube vai recomendar meus vídeos para outras pessoas. Então nossas rosquinhas já estão todas fritas. Ela fica bem sequinha. O vinagre, vocês podem utilizar qualquer vinagre. Pode ser de álcool, de maçã. O vinagre é que vai fazer toda a diferença nas rosquinhas, tá? Que vai deixar ele bem sequinho assim. E ele fica tão sequinho que ele quase que não absorve gordura. É muito bom esse biscoito aí para você fazer no seu café da tarde, para o seu lanche da tarde. Então espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. E até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.